A gente escolhe uma foto e aí você conta alguma coisa sobre aquela foto, que é aqui que vai aparecer a foto, tá bom? Então vamos lá, que época é essa da sua vida? O que você pensava? Ah, olha só a escola. Época de colégio. Cadê eu, meu Deus? Ah, eu sei. Ah, cadê? Ah, tá ali. É, época de escola. Eu me lembro desse dia da foto. Era uma quadra que tinha na escola, no terraço. E foi muito bacana, que legal ver. É uma galera danada, né? Pô, eu me lembro da galera. Nessa época, que você devia estar com o quê? Isso aí? 14 anos? 12 anos. 12, 13? Por aí. Você já pensava em ser ator aí? Não, eu não imagino. Nada. De jeito nenhum. Daí era mais administrador mesmo. Não, era... Aí eu acho que eu queria ser veterinário. Era outro sonho. Estar com bicho. É porque antes dessa foto, ainda, quando você ainda era menor, tinha uma professora sua que já achava, já acreditava em você. É verdade. Uma professora que dizia assim, você vai ser o novo Tarcísio Meira. Cara, com sete anos. É engraçado essa história, porque eu tinha uma professora, eu tinha sete anos de idade e ela brincava assim. Ela era professora de matemática, era bom aluno pelo menos de matemática? Eu nunca fui. Nunca fui bom aluno de matemática. Mas isso virou uma coisa engraçada depois que eu estreei, já com 20 anos e tudo mais. E na época, as pessoas brincavam, comentavam sobre essa história com o Tarcísio e tal. E aí, anos depois, eu encontrei com a Cristina e falei pra ela, falei, cara, que loucura, olha que coincidência, de onde você tirou isso e tal. Vamos perguntar. Cristina, eu quero saber de onde você tirou isso. Vem cá, por favor. Cadê? Ô, professora, você tá aqui. Você é. Você fazia previsões, hein, Cristina? Você é meio bruxinha, né? Muito bom, né? Quer dizer que ele nem pensava, Cristina, em ser ator e você já via nele um futuro. Deixa eu botar pertinho. Já via nele um talento. Só quero dizer que meu coração tá batendo de felicidade. Tá emocionada de ver assim, né? Pelos. Pelo que ele deixou guardado. Deixa eu botar aqui pertinho. Pelo que ele deixou guardado no meu coração. E mais feliz ainda por saber que ele continua sendo aquele menino simples, humilde, que sempre foi. E que nada subiu na cabeça. Também é muita coisa pra subir, muita altura. Não, mas continua sendo simples e humilde. Eu acho que isso realmente faz a diferença. Agora, quanto ao talento, não precisa dizer, né? Tem de mais, tem de sobra. Eu me lembro da gente no pátio da escola, você brincando com isso. Olha que engraçado. Tão muito tempo atrás, né? Mas também não tinha sete anos, não. Tinha um pouquinho mais. Tinha uns nove, né? Tinha uns nove. Ó, tô sabendo mais que ele. Bom, vamos chegar.